Música Oi gente, hoje nós vamos ver o que significa o termo subrogação. Mas, como de costume, antes vamos ouvir o pessoal na rua? São das características da subrogação que estão concentradas em suas vantagens. Deve ser algum tipo de bactérias, não? Deve ser algum tipo de bactérias que atinge o procedimento de assuntos de problemas de saúde a um ser humano. Eu acho que a pessoa rogar assim, arrogante, rogar pelos outros, eu acho que é assim. É uma coisa que interroga, ou uma coisa sobre educação, é uma coisa assim. É quando você está subrogando uma pessoa, submitindo a ela? É porque eu venho tão assim apressada, porque para eu realmente obter uma resposta clara, aqui dentro de mim, primeiro, eu não estou capacitada no momento. Parecido com interrogação, com sub, né? Parecido com quem interroga as pessoas. Subrogação, eu acho que vem do verbo interrogar, né? Pessoal, a juíza Sueli Silveira, da primeira vara de execução fiscal e tributária do Natal, me explicou que subrogação é a substituição de um credor por outro. Para entender melhor, imagine que você deve um dinheiro a um banco, e eu pago essa dívida para que você fique devendo a mim e não mais ao banco. Então, eu passo a ser o seu novo credor. Ficou claro, gente? Então, até o próximo Juridiquês. Tchau!